Sou nóis aqui, cara! Mano do céu, esse barco voador aqui é demais, cara! Bom, galera, tá aqui, ó, velho, a estreia, vai sair o último trailer da Update 20 de Blocks Fruits e eu vou fazer aqui um react rapidão, depois eu faço um vídeo mais editado, um melhor editado, né? Essa espada aqui é louca demais, meu patrão! Meu Deus, 20 segundos parece uma eternidade, meu patrão! Beleza, começando aqui, galera. Aê, mano, finalmente, olha só. Vamos lá! Ó, uma musiquinha muito top de fundo, uma update de 20. Interessante, olha isso aí, isso aí parece até uma cidade nova, cara. Se bem que eu tô no level 1100, então tem muita cidade que eu ainda não sei, né? Mas acho que essa aqui parece ser uma cidade nova. Olha só, eu vi duas ali, umas duas, três cidades novas. O navio, esse navio aqui também, parece que é um navio... Caraca, o navio tá voando, mano! Que loucura, velho! Não é possível, cara! Cara, vocês viram o navio voando ali, velho? Você tá doido? Olha esse aí, esse aí é um outro naviozinho. Calma aí, olha só. Caraca, velho! Esses play aí estão com as espadas massa, velho. Mano, que trailer insano, sério não? Aí tem as habilidades, ó, das espadas, pá! As novas habilidades. Bom, cara... Muito massa, velho, cara. Deixa eu colocar uma qualidade melhor aqui no vídeo. Olha, velho! Aquela habilidade ali, mano! Olha essa habilidade doida aqui, velho! Mano, que... Mano, pelo amor de Deus, aí! Isso aí parece aquela... Aquela guitarra louca, mano! Que tem no CA3? Não sei não, hein! É porque eu não sei muita coisa sobre o Oxfruits ainda, cara! Eu posso estar viajando aqui! Parece a atualização... É... Melhoria daquela guitarra louca? Sei lá, velho! Bom, beleza! Temos aqui... Que que é isso, mano? É o novo C-Beast? Que isso? Um Nevo... Ah, eu não sei ler inglês, meu parceiro! Eu só sei... Ah, Neu, sei lá o que ali! É... Isso aqui é um lugar novo? Certeza, mano! Tá, mano! Sai daí o nomezinho! Eu não conheço... Eu não sei ler inglês! Sai fora! É um novo C-Beast, cara! É isso mesmo! Mano do céu! Pelo menos eu nunca vi esse C-Beast no jogo, né, velho? Eu sei que eu não conheço muito bem, mas... Olha isso, mano! Essa habilidade aqui também... É uma nova fruta, esse aqui? Ou é... Mano, mano! Não, não é fruta não, isso aqui, cara! Isso aqui é uma... É uma... Ah, sei lá o que é isso aqui, velho! Mas isso aqui tá insano, velho! Olha só, mano! O tanto de habilidade que eu tô vendo aqui nesse vídeo é demais, cara! Olha isso aqui! Esse C-Beast louco ali, mano! Todo preso! Não tá dando pra ver direito, velho! Acho que só vou revelar, né... Quando sair mesmo o jogo! 21 de outubro! Essa é a data, velho! Olha isso, mano! Muito insano, galera, isso aqui! Você tá doido, velho! Eu fiquei, tipo... Caraca, eu não tô entendendo nada! Tipo, literalmente eu não entendi muita coisa! Porque, como eu já falei pra vocês, eu tô no level 1.100 de Blocks Fruits... Eu ainda não cheguei no level máximo, então eu não sei muita coisa sobre o jogo! Tem muita coisa que eu ainda não peguei, por exemplo, as espadas e tal... Mas, cara, eu só sei que isso aqui tá muito louco, velho! Olha essas coisinhas aqui, mano! É tanto efeito na sua cara! Isso aqui, ó... Me chamou a atenção! É uma habilidade, parece! Bem parecida com aquela guitarra, não tem? Aquela guitarra que tem no CA3! Porque tem aqui, ó... Uns negocinhos de música, não tem? Nossa, isso aqui é muito bom, velho! Muito bonitinho! Essa habilidade aqui! O que me chamou a atenção também foi isso aqui, ó, quer ver? Foi o barco voador, galera! Cadê aquele barco voador insano? Olha isso aqui, cara! Mano do céu! Esse barco voador aqui é demais, cara! Mano do céu! Cara, esse barco voador deve custar muito, velho! Eu acho que não vão dar de graça, não, velho! Olha só aquele barco voador ali, cara! Que doideira! Esse aqui também é muito bonito, mano! E esse pessoal aqui, mano... Esse aqui tá segurando uma katana... Quer dizer, uma espada aqui de fogo... Parece até a espada do Rengoku, certo? Deve ser a melhoria! Ou uma outra espada! Eu tô por fora, velho! Ali também tem o maluco aqui, ó... Com as duas... Calma aí, mano! Volta aqui, rapaz! Volta aqui! Aqui, aqui, aqui! Esse aqui tá com duas espadas! Eu acho que tá com uma na boca aqui também! Deve ser aquela triplo katana, né? Ou eu tô viajando! Ele tá com uma espada na boca ali, mano? Eu acho que é isso mesmo! Mas só sei que essas espadas que esses malucos aqui estão segurando... Elas são muito doidas, velho! Muito bom! Enfim, galera! Eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre esse trailer aqui, mano! Então, aguardem aí no canal, beleza? Muito insano! O que vocês acharam desse trailer, galera? Deixa aí nos comentários! Comentário!